Música Existem várias formas de explorar busos e uma das mais divertidas é essa aqui, alugando um grupo. Você pode ir dirigindo, ir em grupo ou fazer que nem a gente está fazendo, com guia. Vamos lá? Música Mirante de João Fernandes, um dos pontos mais charmosos da cidade. Ao meu lado fica a Praia de João Fernandes, uma praia com total estrutura, com restaurantes, ideal para você trazer a sua família. E do outro lado a Praia João Fernandinho, que compõe a Praia de João Fernandes. E ali no fundo tem a Ilha Branca. Uma curiosidade, os pombos, as gaivotas antigamente, iam fazer suas necessidades ali nas pedras da Ilha Branca. Por isso elas estão ali, daquele jeito que ela está, a Branca, né? E por isso o nome, Ilha Branca. Música 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 Música